Ai, eu não quero vir sozinha! Vamos lá, já caiu tudo. Ah! Bom dia, gente! Hoje a gente tem um dia bem animado, pelo menos eu tô bem animada. É, segue chovendo um pouquinho, mas não tem problema porque o calor segue, não tá tão calor, mas a gente ainda sente um calorzinho, então tá ótimo. É, agora a gente vai ir num culto gospel. É, pra quem assiste filmes dos Estados Unidos e tal, tá acostumado a ver vários cultos, onde eles cantam e tal, é bem legal. Dizem que é bem legal, não foi? Então a gente vai ir hoje e depois a gente ainda tem um jogo de basquete, então a gente já tá animado. Não sei o que a gente vai fazer da noite ainda, mas aí eu vou mostrando pra vocês. Vai! Não sei o que a gente vai fazer da noite. Tem alguns assuntos que eu nunca quis muito entrar aqui no canal, e religião é um deles, mas eu precisava vir comentar, eu não gravei nada, nem podia gravar, eu só gravei um trechinho só no gravador de som, uma parte do reverendo, acho que é assim que eles falam, né, cantando e falando, eu não gravei a parte que todos eles cantaram juntos e foi muito lindo, assim, sabe, tipo, eu fiquei muito sucada, eu adorei ter vindo, e eu adorei ter vindo numa coisa real, sabe, não numa coisa turística, digamos assim, a gente veio numa igreja aqui no Harlem, eu vou pedir pra Lara deixar o endereço aqui, e pra quem se interessa por esses assuntos, eu acho que vale muito a pena vir mesmo, eu amei, juro, amei muito sair daqui, tipo, não vai dizer que eu sou outra pessoa, mas eu, sabe, sair daqui inspirada, então, enfim, amei ter vindo. Então, estamos no Harlem, estamos nos direcionando ao jogo de basquete, não sei se eu falei, o jogo de basquete é um jogo feminino, porque a temporada masculina já acabou, ou vai começar, sei lá, enfim, eu nunca tinha ouvido falar do Harlem, até ver Luke Cage, que é uma série da Marvel, e, enfim, eu achei o bairro bem bonitinho até, vou mostrar um pouquinho mais pra vocês. Ah, deixa eu falar, o Harlem, ele fica acima de Manhattan, né, fica, na verdade, fica mais ou menos em cima do Central Park, é, mais ou menos, e aí, Manhattan, é, onde a gente fica, Times Square, Broadway, fica abaixo do Central Park. Não, sim, não, sim, não, sim, não, 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 Always Place,workida Bretfort e Não, não, é, gente, o 했는데, não tem belief que a gente fica, General Ruina, em todos nós, não, 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 sim, não, 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 é, você mesmo, nada, não. Often, no obstáculo, que você também fica, vai ter ela, ainda, não, 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 não bueno, então, não, 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 não! lengthen ao resto da öld해�ido nessa rua, oicie babá, é, não, não, o realmente, ainda白é, que sempre擦ou com o mês de limbozaf grimacolado. Amém. 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 Ninguém comemora, coitadinhas. A gente tá com uma hora, filho. Que não tem uma apresentação. Fiquei. Eu vou pedir pra Lara botar o vídeo que eu postei no story. Aqui. Lá vai aquela lá. Meu Deus. Não, ela não foi. Ficou perdida. Amiga, ficou perdida. Aquela ali ficou me amei. Ai, que fofa. Morri. Que é tão lindo pra mim. O que eles estão jogando? Então, gente, hoje tivemos um dia bem americano, digamos assim, porque fomos na igreja de manhã, depois fomos no jogo de basquete, agora a gente tá indo ver o Madame Tussou, que é aquele museu de cera, sabe? Mas eu queria falar contigo, Paula, tu que queria ir ver o jogo de basquete, o que tu achou? Gostei muito, vale muito a pena. Vale, vale muito a pena. E a Alexandra? Eeeey, tu gostou de ir no jogo de basquete? Gostei, gostei, muito bom. Muito? Muito bom. Já chegamos com quem? A Kylie Lacradora, gente, amo ela. Sei que tem gente que não gosta, mas eu adoro. Tá com o meu saco do Brasil, né? Sabe uma coisa que é legal nisso? É que tu consegue ver a altura direitinho das pessoas, tipo, olha o Johnny Depp. Ele é pouca coisa mais alto que eu. É que eu sou alta, né, gente? Eu tenho 1,69, se eu não me engano. Aqui tem o que? Angelina Jolie. Ela tá de salvo. E ela tá mais alto que eu, então devia ser do mesmo salvo. Outra pessoa que eu amo. Amo, amo, amo Wayne Hathaway. Tá linda, o vestido tá lindo também. Amei, amiga. Indiana Jones. Eu amava esses filhos, galera. Gente, de perto a gente foi bem quesera, mas de longe é surreal como parece que é de verdade. Olha aqui Will Smith. Will Smith, I love you. Encontro um monte. Esse aqui é o Einstein. Tem uma foto com Einstein? Einstein era bem baixinho. Tá linda, linda. Legal. Ai, eu não quero vir sozinha. Vamos lá, Jaca, eu tô. Ai, eu tô gravando, tem um grito. O barulho. Fui só barulho. Puta, mas que merda é essa, gente? Falei palavrão no volume. Falei palavrão no volume. Falei palavrão no volume. Falei palavrão no volume. Canal 1. Eu só quero que me chamem. Tá brava, amiga? Tá mensaria. Não, mas eles não me chamaram Não é sobre os sensórios Gente, olha o tamanho desse cara, não é? Não é possível Eu vou aqui nele, eu sou alta Iga tá cantando aqui pra mim Gente, peço perdão, me empolguei demais aqui no Madame Tussauds Ai meu Deus do céu Me empolguei demais aqui no Madame Tussauds Deve ter trocentos vídeos I'm sorry Gente, estamos indo pra casa e sobre o Madame Tussauds Eu amei, achei o máximo Ele tá chovendo Mas o que eu ia dizer é Senti falta de muita gente Tipo, sei lá eu, não tinha Demi Lovato Não tinha as outras, não tinha Kim Kardashian Tipo assim, what? Enfim, senti falta de algumas pessoas Mas eu adorei ter ido, sei que me empolguei Mas enfim, espero que vocês tenham gostado Agora a gente está indo pra casa E deixem um like, não se esqueçam do like Não se esqueçam de se inscrever E é isso ai, to muito feliz, beijo